E aí galera, estamos indo para o atacadão de Acaraú, estamos aqui, estamos aqui no centro, está a noite Oi? A janela não está aberta, a bracinha ó Galera, galera do Instagram, galera do YouTube, amanhã, amanhã eu e a minha família vamos para a Lagoa do Carneiro Na casa da minha outra tia, amanhã, que horas para a Liza Maria? Depois da almoço É uma hora, galera, uma hora da tarde Aí eu... Pois é, galera, estamos chegando no atacado, vamos filmar mais para vocês lá Pois é, galera, fiquem com Deus na paz e até a próxima